Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito que ressuscita os mortos, ele venha guiar o seu pensamento, guiar os seus olhos espirituais para que você possa realmente ter uma vida de qualidade, uma vida de paz, sossego, uma vida alegre, feliz, mesmo vivendo nesse mundo imundo. Ele dá essa condição para nós. Bem, falar em Espírito Santo, eu gostaria de dividir com vocês a necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo não é uma opção, não é uma escolha, é uma necessidade urgente, uma necessidade urgente, urgentíssima, porque ele, o Espírito Santo, é como o oxigênio para o ser humano. Sem o oxigênio, o homem não vive, o ser humano não tem vida. Sem o oxigênio, as pessoas morrem. Então, o Espírito Santo é como o oxigênio para a pessoa cristã, para aquele que é de Deus, aquele que entregou a sua vida para Jesus e vive dentro de um padrão, de uma ética, moral e espiritual, de acordo com as Sagradas Escrituras. Quando essa pessoa recebe o Espírito de Deus, acabou. Acabaram esses problemas dela. Por quê? Não é que do lado de fora vai continuar enfrentando problemas, mas no seu interior não vai ter mais problemas, porque ela deixa de ser uma pedinte, uma mendiga espiritual, de pedir oração para ser a própria bênção, para ser a própria bênção, a ser a própria fonte. Então, a necessidade de se receber o Espírito Espírito Santo é extremamente importante, não importante, mas a coisa mais importante que existe na face da Terra. É a maior riqueza que alguém pode ter. É a maior grandeza que alguém pode ter. É o próprio Deus dentro de si. Mas por que muitas pessoas, infelizmente, não recebem o Espírito Santo? Por quê? Essa é a razão. Por quê? Não recebem porque elas querem o Espírito Santo como querem também uma joia de ouro, um brinco, um relógio, uma roupa de grife, uma bolsa de grife, etc. Elas querem o Espírito Santo como mais um, digamos, sustentador de suas vaidades. E não é assim, amiga e amigo. O Espírito Santo, você vai entender melhor nessa analogia que eu vou fazer. Por exemplo, na época da Covid, as pessoas entravam nos hospitais, davam entrada nos hospitais, nos prontos-socorros, buscando o quê? Oxigênio. Elas não conseguiam respirar. Elas não conseguiam sobreviver. Então, tem que ir para o balão de oxigênio e ficar lá no balão de oxigênio até a bandida da Covid ser libertada. Ou melhor, a pessoa ser libertada ou ser curada da maldição. Enquanto isso, ela tem que ficar respirando. Ela precisa de oxigênio. Assim também é o Espírito Santo. Sem ele é impossível a gente viver. Seria impossível para mim estar aqui com vocês se não fosse o Espírito Santo. Desde a minha juventude. Desde a minha juventude, ele é que tem me protegido, me guardado, me orientado, me instruído, me dado vida, me dado vida, alertado. Quando eu não dava ouvidos a ele, eu quebrava a cara, eu me arrebentava. Mas, pela misericórdia dele, ele viu sinceridade na minha pessoa e ele me guardou, ele me livrou do mal. Eu passei pela sombra, o vale da sombra da morte, mas ele me protegeu e ele tem estado comigo. E essa é a razão do trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus em todo o mundo. Quem sou eu? Quem sou eu para ter sabedoria, condições, estrutura, para estar à frente de um trabalho mundial? Só o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo. Só e somente o Espírito de Deus faz isso. Então, minha amiga e meu amigo, imagine com respeito a vida de cada um, porque se não tivéssemos o Espírito de Deus, eu não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza. Tão certo como Deus existe, se eu não tivesse o Espírito de Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Essa é a realidade. Então, eu queria que você soubesse dessa necessidade, dessa grandeza que é receber o Espírito Santo. Mas por que que muitas pessoas, vou tornar a responder, por que que muitas pessoas querem, mas não recebem? Porque elas não colocam toda a sua força. Elas colocam toda a sua força para se entregar à pessoa que ama. Colocam toda a sua força para ganhar dinheiro. Colocam toda a sua força para comprar a fantasia de carnaval e ficar dançando 3, 4, 5, 10 dias. As pessoas usam drogas, usam bebida, fazem qualquer coisa para ter a droga. Por exemplo, quantos filhos roubaram da mãe, do pai, dos pais, e até mataram seus pais por conta de estarem fissurados no desejo de usar a droga. E porque eles não deram dinheiro, então eles roubaram e até mataram. Quantas pessoas morreram por causa disso? E quantas pessoas, quantas pessoas estão agora, nesse momento, fissuradas nas coisas que a internet oferece. Por que? Porque elas não receberam o Espírito Santo, não têm o Espírito Santo. Quando não se tem o Espírito Santo, a pessoa fica fissurada em coisas e pessoas e nunca se satisfaz. Nunca, jamais, em tempo comum. Eu duvido, eu duvido que alguém que não tenha o Espírito de Deus seja feliz. Duvido, seja rico, seja pobre, seja feio, seja bonito, seja lá o que for. Se não tem o Espírito de Deus, não tem nada, é zero, é miserável, é pobre, é um infeliz, é um desgraçado. Essa que é a palavra. É uma pessoa desgraçada. Quem tem o Espírito de Deus é uma pessoa cheia de graça. Quem não tem é uma sem graça, desgraçada. Essa é a realidade. Mas, para obtê-lo, você tem que colocar toda a sua força. E as pessoas sabem o que eu estou falando. Os drogados sabem, os caracudos sabem o que eu estou falando. Porque, quando a pessoa é viciada, ela é fissurada naquilo e ela quer, porque quer e faz qualquer coisa. Ela é capaz de matar para poder ter um pouquinho de droga. É esse desejo, é essa força que você tem que ter para receber o Espírito Santo. Se você tem alguma coisa que prioriza, que quer dividir com o desejo de receber o Espírito Santo, esquece. Não vai ter Espírito Santo. Essa é a realidade. Porque quem é fissurado nas drogas, quem é fissurado numa bebida, quem é viciado, viciado. Uma pessoa viciada em pornografia, por exemplo, a pessoa é cega, ela é completamente cega. Ela mergulha, espírito, alma e corpo, naquilo que ela quer. Então, se você quer receber o Espírito de Deus, você tem que mergulhar espírito, alma e corpo, 100%. Não deixar nada de fora, nem um fiozinho de cabelo de fora. Você tem que mergulhar 100%. É tudo, tudo, 100% ou nada, zero. Então, é por essa razão que muitas pessoas que entram aqui no nosso Instagram, ah, bispo, eu estou assim, eu estou assado, eu quero voltar, mas não consigo e não sei o quê. Porque não querem. No fundo, no fundo, não querem. Porque quando quer, vai em busca. Quando tem sede, vai em busca da água. Quando tem sede, vai fundo naquilo que querem. Essa é a realidade. Então, você que está nessa situação, não me queira mal, nem me ache arrogante de falar dessa forma, mas eu estou tentando libertar você desse espírito desgraçado que faz você ficar cega, cego, para não entender, não enxergar aquilo que Deus oferece graciosamente, gratuito. O Espírito Santo vem de graça. Você não tem que dar nada. Você não tem que dar o dinheiro, a não ser a sua própria vida, a essência da sua vida. Essa é a realidade. E nem todos querem dividir o Espírito Santo ou querem dividir os seus prazeres da carne com o Espírito Santo. Aí, realmente, fica difícil para elas terem o Espírito Santo. Então, saiba isso. Quando a gente quer você, quando você quer, você conquista, você sabe como você vai fazer. Essa é a realidade. As pessoas chegam ao ponto de se matarem, se matarem por conta do grito que a sua alma ou as suas almas têm. Elas querem se ver livres, são capazes de se cortarem, se automutilarem por conta da dor que sente da alma, mas não são capazes de chegar na humildade e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Se o Senhor existe, me dá uma chance agora, me tire dessa situação. Elas não têm essa humildade que não custa nada. Você não tem que pagar nada. Você pode fazer isso em casa, em qualquer lugar. Você não vai gastar um centavo. Você vai gastar apenas saliva, um pouquinho de saliva. Só isso, mais nada. Só um pouquinho de saliva e mais nada. Fica aí o alerta para quem quer, quem deseja, quem almeja, quem verdadeiramente quer. Nós temos aí exemplos aos mil de pessoas fissuradas que se entregaram corpo, alma e espírito. Mas, infelizmente, há outras que, embora conheçam a verdade, mas não queiram, não estão dispostos a abrir mão, corpo, alma e espírito. E essa é a realidade. Por isso, ficam a sofrer. E me dá ira, me dá raiva. Desculpa lá falar assim, me dá raiva. Sabe por que me dá raiva? Porque a gente sabe, a gente fala, a gente ensina, a gente orienta, a gente dá o melhor. A gente dá o que a gente tem recebido, mas as pessoas ficam querendo comiseração, querendo paparicos. Essa é a realidade. Querem ser paparicadas. Não querem resolver o problema, querem ser paparicadas. E essa é a realidade. Jesus disse, só para você ter uma ideia, Jesus disse, quando o espírito imundo sai do corpo, do homem, do ser humano, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então, diz, o espírito imundo diz, voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. Aí, o que ele faz? Arranja mais sete espíritos, piores do que ele, entram naquela casa que está limpinha, que está arrumada. Assim, acontece com os ex, os ex, que um dia foi isso, um dia foi aquilo, um dia foi fiel a Deus e hoje é fiel ao diabo. Por que que isso aconteceu? Porque a casa estava limpa, varrida, ornamentada, não tinha o Espírito Santo. Ela foi curada, ela foi liberta, ela foi liberta daquela vida desgraçada, mas não tinha o Espírito Santo. E não tendo o Espírito Santo, os espíritos imundos voltam. E voltam piores do que antes, porque antes a pessoa tinha um demônio, agora ela tem oito, mais sete, piores do que o primeiro. E a vida da pessoa se torna o pior inferno do que ela jamais imaginava. Então, o que que tem que fazer? Ela tem que se libertar, sexta-feira, corrente, corrente da meia-noite, fazer das tripas coração, mas buscar a sua libertação. E em seguida buscar, encher a sua casa, o seu corpo com o Espírito Santo, para que, então, ela esteja protegida, guardada, até o dia do seu encontro com Deus. Vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aliás, deixa eu falar para vocês uma coisa, não esquecendo, você que tem problema na sua casa, na sua família, de casamento, problema de relacionamento, você não se dá com ninguém, você não acerta com ninguém. Hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, às oito da noite, a terapia para aqueles que querem aprender, não somente amar, mas também serem amados. Hoje, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Até amanhã, Deus abençoe.